Se Deus existe, Deus é uma palavra. Essa palavra é a que nós estamos a passar. Porque nós somos tocadores de rua, nós somos os filhos da rua, atualmente. Mas amanhã somos filhos de Deus e somos todos iguais. Ser músico de rua é uma opção. Todos os homens são livres à nascença. Não tem nada como poderes te sentar e fazer aquilo que tu mais gostas todos os dias. A música para mim é tudo. É a minha vida. Não me acredito no 100% da felicidade. Mas, por exemplo, ver o sol e olhar para a voz já me faz feliz. O homem caçava para passar o dia a dia. Eu também sou feliz às vezes com pouco. Se eu tocar na guitarra e ganhar uns cobras e comer... Não vou deixar que me comam as pontas na cabeça. Eu não vou deixar que você... A rua interação com pessoas. Às vezes até do mais bom, se calhar, a pessoa que me está a ouvir do que a própria imóvel. O público da rua sempre é verdadeiro. A atividade que eu tenho e que eu escolhi, foi a música, eu tenho que usá-la como uma arma para andar aqui na guerra. Mas, repara, música que toca na rua, é o mesmo músico que toca num pau. Eu acho que não muda nada. 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 Legenda Adriana Zanotto